Quando eu vim da minha terra Meus parentes, meus irmãos Aquela gente querida Faz parte da minha vida Como vou dizer que não? Não, não, não Se eu não sentisse saudade Tanto assim eu não diria Se eu não sentisse saudade Tanto assim eu não diria Minha história era sem verso Inspiração não teria Era uma dor sem jeito Cibulindo no meu peito Coração se afogaria Se passaram muitos anos Mas a saudade ficou Se passaram muitos anos Mas a saudade ficou Levo a vida se encantando Sufocando a minha dor Sou sangue de nordestino Marcado pelo destino De ser sempre sofredor Quando eu vim da minha terra Foi com dor no coração Quando eu vim da minha terra Foi com dor no coração Quando lá deixei meus pais Meus parentes, meus irmãos Aquela gente querida Faz parte da minha vida Como vou dizer que não Como vou dizer que não? E como vou dizer que não? Não, 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 não E como vou dizer que não... Não, não, não... Ah, não, não, não... Obrigado.